Bom dia, milagre é esse manhã dormindo, acordou falando A Elso já fazendo a segurança da rua, Dona Maria já esperou no café da manhã dela Gente me conta quem visitou você no dia de Natal Na hora disso não foi o Papai Noel que mandou, muito menos a Mamãe Noel Eu pensei Jesus Cristo, ainda veio de bicicleta Saca sua visita que eu recebi ontem Sangue de Cristo, tem poder Aqui não teve nem pinto quanto mais peru Teve não, Nancy tem, Nancy, dá teu peru pra ele É o que tinha Na torta tem mais peru, não tem não Vem cá mole, tu não curte o teu Natal não, é pra tá fora dessa aqui Meu amor, pra mim não existe nem Natal nem Ano Novo Por causa do meu marido que cancelou a cirurgia de Hérbria Eu já ando revoltado Não é né, sério, que palhaça dessa do dia de Natal pra cá O que que tem, eu vou avisar vocês né E eu vim pra pegar a, como o nome dela, a Paulinha pra dar na cara dela Ela deve estar dormindo O que é isso? Sei não Eu já vi manhã ali ó Cadê o Chesky? Cadê a vaca-paca? Cadê o trobo-lope? Cadê o arroz de praia? Cadê a astrônica? Cadê a astrônica? Cadê a astrônica? Vixe, mulher É, tu vem não traz nada Ela vem não traz nada Mulher, eu, olha Eu sou artista nacional Tu vai pra onde, menina? Pra zona Olha isso aí, ó, o corpo aí dentro Olha, deixa eu segurar pra tu É o que? Minha pele não tem copo, não sou de cerveja Minha, tu bebe Tem fogo e sobrou E tu bebe, é? Não, eu jogo fora Não, deixa de beber Nossa Nossa É o marido dela, e tu gosta de corão Eu vou morar aqui na Brasileira Nossa Nossa Não sim, mulher Ela tá ali, escondidinha Menina, não sei como dá clombria na coluna dela Dá não, é a terapia dela, é lavar roupa, meu filho Não, perapria é a pessoa que dá a correr Não, mas a dela é lavar roupa E é mesmo, hein? É Ela já tá agoniada que o válido tá vazio Ela já vai preencher Deixa a Nancy aí Nancy não comeu peru, não Por isso que ela tá desse jeito Ela tá guardando Ela não vai ver no ar, tá ali Olha, olha, eu vim afogados Pra lever Oxe, tá... Ai! Você acessou comigo Olha, cadê, mulher? A mesa da Chespri Que tu fizesse Eu quero saber de onde ela tirou Isso tudo, isso que a Ju nem fez aqui Ela disse Ela veio pra comer A única coisa que tem lá em casa É uma torta doce, hein? Caralho, ela é a intenção de comer Mas a razão é bom Ela fez mal no pão A pessoa tá comendo pão no dia do Natal Como é que tu vai comer peru? Não, ela disse Vindo no dia afogados Ela fez o Chespri Boa, mãe tá doida, hein? Ela tá doida, hein? Ela tá vindo perda Sabe, menina? Um beijo Palhaça Um beijo de Natal Vai ficar doido? Eita Toda leprosa Não, a questão da ofensão também Porque a gente não comeu Porque não fez Eu ganhei dois bolinhos de doce E pronto Isso, só dois bolos doces Poxa, melhor que nada Pelo menos Pelo menos Eu não tô saindo de afogados Vai comer na Brasília teimosa Oi, tudo bom, filho do Natal? Mas eu vim pra ver vocês Era pra montar uma mesa pra mim Você viu? A gente Não, mas é a mesa Pode ir Meu Deus Não tem não mesa não, Franco Onde é que tu tá vendo? A única mesa que tem aqui É de ir uma pra tomar café Aí que é mesa Tem três mesas aqui Você poderia conhecer Que eu vim à bicicleta E quando eu vim pra cá Me dá clãbria E eu tive problema de Como é? Com brícula Você é a mulher dos problemas Meu irmão Você tem todos os problemas Meu filho Foi com minha amiga Diz que eu falei Michelle, pra viver desse jeito É melhor eu levar Com o Rodrigo pra essa daqui Correta Não falei isso não, mulher Falou sim Falou sim Falou sim Porque eu disse Ele Como é? Rodrigo disse Vou pegar de Paulinho Vai lá, Michelle Eu sabendo Que a família dele não gosta Eu peguei Fiquei aqui Rodrigo pegou e foi Aí ela faleceu Comendo pão Pelo menos Pão Comendo pão Comendo pão Com queijo Olha, mulher Não entendi nada Mas tá sentindo nem nada Meu Deus Não era o mesmo tempo Ficado calado, não era? Hoje não é dia não Rapaz, vai pra praia Vai pra praia do buraco da véia Você tava ontem no SBT Não foi, menina Todos me mandando Eita E a pessoa quer que eu pare Eu deixo ela todo descolado Tem que pagar, né? Por que eu vou pagar? Não torou com você? Ela segurou meu salto balarina Ah, é com você e ela Não sei da história não É você e contos de fadas Cheio de história Calma Tá, pra depois não chegar em Afogados Falando que a gente não te deu Carro do liga Olha a cara da menina Olha a coisa linda Olha a cara da mulher, menina Por aqui comigo? Não, moleque Quando você vir, você avise Não vê num dia Tipo um feriado Sei lá o que Se viesse Seja como for Avise Porque o dia da gente Hoje vai sem descansar Não é não? Meu Deus Eu vou pra Afogados mesmo Viesse de lá Tem que voltar pra lá Vai procurado É mesmo Vai procurado Menina, você é dia afogado Pra passar o dia com vocês Mulher, mas você um dia Aliás, eu vim pra ver vocês Já viu Aí pode ir Você vai procurado E vai estar ali no Bruno Tem vários outros Pronto, aí você vai ver várias pessoas De uma vez hoje Eu tô triste Oxi, do nada Sangue de cachorro Não, minha filha Desse jeito é melhor Eu tenho que levar Cuidado pra não cair o posto Olha, cadê o peru, mui? Ela ainda não cai Cadê o peru? É o ovo, o licodó Eu já vou Porque vocês vão descansar Mas pode ter certeza Eu vou Mas eu volto Sai da frente Tchau, linda Vai, Paulinho Acelera, acelera Acelera ela Acelera Acelera a ida dela Deixa a bicha Saiu dia afogado Dia de Natal Vai pra que praia, Lu? Pupina, é Arrasou Eu não vi não O protetor nas costas dela Ó, o protetor nas costas dela Fora da tatuagem Nem na tatuagem tá, Paulinho Tá fora da tatuagem Bom dia, dona Maria Como é? Eu não vou lhe agravar com esses nomes Verdade Tava me chamando agora E a de bichona Tá voltando atrás, né? A senhora já Foi a Dilma A safada da sua filha, né? Foi ela que tava me chamando Me chamando de bichona, né, Dilma? A senhora comeu Comeu? Quem vai pagar? Ele Ah, comeu ou não comeu? Comeu não, né? Comeu? Ai, meu filho Ela comeu Brasília teimosa Recife, Pina, Pernambuco Dona Maria comeu Um momento histórico Para o nosso bairro Meu Deus do céu Você tá bem? Claro que eu tô bem E você tá bichando? Oxi Por quê? Cadê na Elso? Eu tô com uma banha doente Ai, sei Vamos fazer alguma coisa hoje? Fazer o quê? Um almoço, uma janta O quê? Tu Pra gente Eu não Mas já sei Vai lavar a roupa É isso O teu café é almoço e janta Boa sorte Sei não Quem é tua mãe? Xena, a princesa guerreira Quem é tua mãe? Tá em casa Dando almoço à vovó E na Elso Tá aí dentro Tá com dor de cabeça Que ele toma remédio Remédio Aham Tá com dor Aqui, a Jéssica Sola De financiar As roupas Cadê a Jéssica Sola Cadê a Jéssica Sola Ai, daqui a pouco ela vai fazer Daqui a pouco ela vai fazer a unha Joga e não que quebra Daqui a pouco ela vai fazer as unhas Atualizar Atualizar Essa azul A gente faz a manutenção Daqui a pouco eu mostro pra vó Minha, essa cara tá muito feia A roxa Minha, opa E agora Rosa Minha, mas deu certinho Porque as cobras não trocam de pele, né? Dizem Gente, no 10 minutos que eu falei com o Nancy Ela já preencheu o varal dela E agora tá usando o meu Pra quê? Misericórdia Tô vendo, viu? Quem tá mandando Mulher Te regenera Para de lavar a roupa Que até eu tô pena Mulher Tu não cansa não Não canto nada Deus É mais na tua vida Eu creio É verdade É o quê? Não adiciono Não adiciono Obrigado.